Fala galera, bem-vindos de volta a mais uma aula do canal do professor Valentim e hoje trago para vocês mais um conteúdo de matemática que eu espero que seja sucesso e como sempre eu tenho que te pedir aquela ajuda para você se inscrever, deixar like, compartilhar porque você sabe que é isso que ajuda no crescimento do canal para que mais pessoas também nos vejam agora chega de papo e vamos à aula Bom pessoal, então o conteúdo que eu estou trazendo para vocês é princípio fundamental da contagem, o PFC, a regra multiplicativa e vamos entender com alguns exercícios Número 1, um procedimento padrão para aumentar a capacidade do número de senhas de banco é acrescentar mais caracteres a essa senha, botar mais algarismos ali, mais caracteres essa prática além de aumentar as possibilidades de senha, gera um aumento na segurança deseja-se colocar dois novos caracteres na senha de um banco, um no início e outro no final definiu-se que esses novos caracteres devem ser vogais, é isso aí E o sistema conseguirá diferenciar maiúsculas de minúsculas Bom, o que é isso? Você vai ter A, E, I, O e U E você vai ter A, E, I, O e U Ou seja, você tem ao todo dez possibilidades para escolher Ele diferencia maiúscula de minúscula Com essa prática, o número de senhas possíveis ficará multiplicado por Primeiramente, você tem que entender que você não sabe quantas senhas Quantos algarismos, qual é a regra da senha que o banco já usava Então é algo fixo Só que você vai acrescentar, né, uma letra aqui no começo e outra letra aqui no final Só isso que você tem que se preocupar Ah, mas e a senha antiga? Não se preocupe E aí você tem que olhar o seguinte Quantas possibilidades você pode botar aqui? Você pode botar essas dez possibilidades aqui Você pode escolher uma Então você tem dez possibilidades no começo E dez possibilidades no final Ou seja, o número N de senhas que você já podia montar antes Vai ser multiplicado por dez e por dez Ou seja, dez vezes dez Cem vezes o número antigo de senhas Letra A Beleza? Espero que tenham entendido Pausa, dá uma olhada com carinho e vamos seguir Questão de número dois Se você quiser tentar resolver, eu ficaria muito grato Pausa, dá uma tentada Lá vou eu Um banco solicitou aos seus clientes a criação de uma senha pessoal de seis dígitos Formada somente por algarismos de zero a nove Para isso, né, para acesso à conta corrente pela internet Entretanto, um especialista em sistemas de segurança eletrônica Recomendou à direção do banco recadastrar seus usuários Solicitando para cada um deles a criação de uma nova senha Com seis dígitos também Permitindo agora o uso de vinte e seis letras do alfabeto Além dos algarismos de zero a nove Nesse novo sistema, cada letra maiúscula era considerada distinta da sua versão minúscula Ou seja, maiúscula é uma coisa, minúscula é outra Ele diferencia Além disso, era proibido o uso de outros tipos de caracteres Uma forma de avaliar uma alteração no sistema de senhas É a verificação do coeficiente de melhora Que é a razão, que é a divisão, né Do novo número de possibilidades de senhas em relação ao antigo Então eu vou pegar o novo e vou dividir pelo antigo E aí, vamos fazer os cálculos O novo, ele tem quantas possibilidades? Você tem de zero a nove, né De zero a nove Que eu tenho dez possibilidades de zero a nove E o alfabeto todo, né Alfabeto E do alfabeto eu tenho as maiúsculas de vinte e seis Maiúsculas Eu tenho vinte e seis E as minúsculas, que são vinte e seis também Ou seja, dez mais vinte e seis mais vinte e seis Sessenta e duas possibilidades Então você tem em seis casas, né Porque tem seis dígitos Tanto no velho quanto no novo Sessenta e dois Para cada casa Sessenta e dois Sessenta e dois Seis vezes aqui, né Muito bem Dividido O sistema antigo só usava de zero a nove Então ele só tinha dez possibilidades Que você deveria multiplicar seis vezes Ou seja, na primeira casa eu teria dez possibilidades Na segunda, dez possibilidades Na terceira, dez E assim sucessivamente Multiplicando tudo isso Você tem sessenta e dois elevado a sexta Dividido por dez elevado a sexta Se você olhar para as alternativas Dá o quê? E aí? Letra A Beleza? Vamos seguir Questão três O esmalte dos dentes O esmalte dos dentes dissolve-se prontamente em contato com substâncias cujo pH Medida de acidez seja menor que 5,5 Uma vez dissolvido, o esmalte não é reposto E as partes mais moles e internas do dente logo apodrecem A acidez de vários alimentos e bebidas comuns é surpreendentemente alta As substâncias listadas a seguir, por exemplo, podem causar danos aos seus dentes com contato prolongado Considere que em um laboratório foram verificadas por um técnico duas amostras de alimento Que constam na tabela e verificado por ele que o pH dessas substâncias era respectivamente 3,2 e 4,2 Ou seja, tem uma substância aqui cujo pH é 3,2 e outra substância aqui cujo pH é 4,2 Eu vou ver quantas possibilidades eu tenho de 3,2 de pH Se você puder observar aqui, é um intervalo Ou seja, o suco de limão tem de 1,8 a 2,4 Ele não atende Então, aqui, de 2,4 a 3,2 tem uma possibilidade De 2,4 a 3,4 3,2 está entre Está bem 2,7 não está De 2,8 a 4 3,2 está entre 2,9 a 3,5 3,2 está entre 2,9 e 3,5 3,3 e 4,5 Não, 3,2 não está entre Está antes 3,7 e 4,7 3,2 não está entre Aqui também, na maionese O 3,2 não está entre E entre o 4 e o 4,2 O 3,2 não está entre Então, quantas são as possibilidades? 1, 2, 3, 4 Eu tenho 4 possibilidades Na amostra que deu o pH 3,2 E na amostra que deu 4,2 Vamos ver Aqui, entre 1,8 e 2,4 Não é 4,2 Aqui, acaba no 3,2 Não chega no 4,2 Aqui, vai de 2,4 a 3,4 Não chega nem perto de 4,2 Refrigerante não chega nem perto de 4,2 Aqui, está esquentando Suco de laranja chega no 4 Mas não chega no 4,2 2,9 a 3,5 Não chega no 4,2 3,3 a 4,5 Sim, o 4,2 está entre 3,3 e 4,5 É uma possibilidade De ser uva 3,7 e 4,7 4,2 está entre Pode ser tomate 3,8 e 4 Não, o 4,2 não está entre Esse intervalo E por fim, chá preto Entre 4 e 4,2 Abrange a possibilidade De ser chá preto Então, quantas possibilidades eu tenho Com pH 4,2 3 possibilidades Ou seja Pelo princípio multiplicativo 4 possibilidades do primeiro Com 3 do segundo Eu tenho 12 tentativas De pares de alimentos Para acertar qual foi Letra C Beleza? Texto grande Tabela grande Mas a resolução é fácil Desde que você saiba O que está fazendo Vamos seguir Questão de número 4 Alice não se recorda Da senha que definiu No computador Sabe apenas Que é constituída Por 4 letras seguidas Com pelo menos Uma consoante Então ela sabe Que tem pelo menos Uma consoante Se considerarmos O alfabeto Como constituído Por 23 letras Essa questão Provavelmente é antiga Mas não se preocupe Que a questão informa 23 letras Ah, Valentim Se a questão não informar Então você aceita O padrão atual Que são de 26 letras Mas se ela informar Que são 23 É padrão antigo Não entra O W, o Y Nem o K Bem como Não há diferença Para o uso de maiúscula Aqui de novo E minúscula Então se não há diferença É só 23 mesmo Porque se houvesse diferença De maiúsculo Se ela diferenciasse Maiúsculo de minúsculo Seria 23 de um tipo E 23 do outro 46 Mas não é o caso Ele não diferencia Quantos códigos Quantos códigos Dessa forma É possível compor Vamos lá Bom É O importantíssimo É constituída por 4 letras seguidas Com pelo menos Uma consoante O que eu vou fazer Eu vou fazer Todas as possibilidades 1, 2, 3, 4 Então eu tenho 23 possibilidades aqui 23 aqui 23 aqui E 23 aqui Quando eu multiplicar O total é 23 elevado à quarta Agora Esse é o total Agora eu vou fazer as possibilidades Sem nenhuma consoante Então olha só Sem Consoante Sem consoante é só vogal Vogal são 5 A, E, I, O, U Então quantas senhas eu posso formar Usando somente vogal 5 possibilidades aqui 5 aqui 5 aqui 5 aqui Isso é multiplicado A 5 à quarta Agora o que eu quero que você entenda É que para ter pelo menos Uma consoante Eu tenho que pegar o total E diminuir pelo somente vogais Ou seja Se eu pego o total e diminuo pelos 100 Consoantes Vai me dar um valor Que dá pelo menos uma consoante Então o total é 23 elevado à quarta Menos 5 elevado à quarta Essa é a resposta Ah, Valentim, eu tenho que resolver? Não Porque olha aqui na letra D 23 elevado à quarta Menos 5 elevado à quarta Ou seja Você pega o total E exclui O número de possibilidades Que não vai consoante de jeito nenhum E o que vai me sobrar É que tenha pelo menos uma consoante Com certeza Beleza? Fiz o complementar do que ele pediu Vamos seguir Questão de número 5 De acordo com o Conselho Nacional de Trânsito Com o TRAN Os veículos licenciados no Brasil São identificados externamente Por meio de placas Cujos caracteres são Três letras do alfabeto E quatro algarismos Já temos modelos de placa novos Mas esse aqui é o que se usa ainda até hoje Na maioria dos carros Nas placas a seguir As letras estão em sequência E os algarismos também O número de placas que podemos formar Com as letras e os algarismos Distribuídos em sequência Como no exemplo Por exemplo ABC JKL XYZ Ou seja Você tem uma sequência direta Por exemplo ABC Eu poderia montar o DEF Eu não poderia montar o DFG Por exemplo Porque não está em sequência Então Para as três letras Olha que interessante Quantas possibilidades Eu posso colocar aqui na primeira casa? Eu posso colocar 26 possibilidades? Não Gostaria que entendesse Que se eu coloco o Z Aqui Na primeira casa Quem eu botaria depois Na sequência? Ah, volta para o A Isso não vai rolar Então eu não posso botar Z Ah, vou botar Y Aí eu tenho Y aqui e Z E aí eu vou botar quem Aqui na última casa? Não pode Então qual é a única possibilidade Que eu posso colocar O máximo que eu posso botar aqui? X Porque aí dá X, Y, Z O final Ah Valentim, para que você fez isso? Eu fiz isso para te mostrar Que de 26 letras Letras Eu só posso colocar aqui No máximo 24 opções Porque eu só posso ir até X No máximo aqui Para que eu possa botar Uma ordem direta X, Y, Z Bom Legal Então se eu tenho 24 opções aqui Eu tenho escolha Nas outras casas? Vamos supor que eu bote D aqui Eu tenho escolha? Não Se eu boto D Aqui é E E aqui é F Obrigatoriamente Então eu só tenho Uma escolha aqui E uma escolha aqui Esse é o caso das letras E agora os números Quatro números Um, dois, três, quatro Vamos fazer a reflexão E se você botar o nove aqui? Quem você bota aqui depois? Não tem como Tem que ser sequência Três, quatro, cinco, seis Cinco, seis, sete, oito Por exemplo E se eu botar o oito aqui? Aqui é o nove E depois? Não tem ninguém E se eu botar o sete aqui? Oito aqui Nove aqui Quem eu boto? Não tem E se eu coloco seis aqui? Seis, sete, oito, nove Como já está até aqui no exemplo Então o último número que eu posso botar aqui No máximo é o seis E de zero a seis Quantas possibilidades tem? Faz as contas De zero a seis Tem sete possibilidades Então eu só posso botar sete possibilidades aqui Ah, Valentim, estou quase entendendo E depois? Eu tenho escolha? Não Então você não tem escolha Porque se você botar o três aqui É quatro, cinco, seis É uma sequência Então qualquer número que você escolha aqui Você vai ter uma, uma, uma possibilidade Bom, multiplicando tudo isso 24 vezes um, vezes um, vezes um, vezes sete Vezes um, vezes um, vezes um É o mesmo que 24 vezes sete Que dá 168 letra B de bola Beleza? Bom, espero que tenham entendido Vamos à próxima Questão 6 As portas de acesso de todos os apartamentos de certo hotel São identificados por meio de números ímpares De três algarismos formados com os elementos do conjunto M Que são o quê? 3, 4, 6, 7, 8 Nessas condições é correto afirmar Que o número máximo de apartamentos desse hotel é de Bom, vamos lá então Todas as portas são meio de ímpares de três algarismos E esse ser ímpar de três algarismos Ele é muito legal Por que ele é muito legal? Porque eu não posso colocar qualquer número no final O que define um número ímpar? O último número, a última casa E a última casa tem que ser o quê? Ímpar Então quantas possibilidades você tem? Você tem ou três ou sete Para a última casa você tem duas possibilidades Lembrando que isso não é número dois Dois é pá, não tem nada a ver com o que eu estou falando Duas possibilidades Beleza E na primeira casa você pode botar o quê? Uma, duas, três, quatro, cinco possibilidades E na próxima casa você pode botar quantos? O três, o quatro, o seis, o sete ou o oito Eu posso botar cinco possibilidades Multiplicando vai dar cinquenta Que é a letra D de dado Beleza? Então é isso São cinquenta números que eu consigo botar em apartamento Sendo que todos sejam ímpares Questão de número sete aí para a gente fechar Se você está até aqui, aguenta mais um pouco Que eu acho que vai ser sucesso A figura a seguir representa um mapa das estradas Que interligam as comunidades A e B A, B, C, D, E, F Assinale a opção que indica Quantos percursos diferentes existem Para se chegar à comunidade D Partindo de A Então ele sai do A E quer chegar em D Beleza? Sem que passe mais de uma vez Em uma mesma comunidade Ou seja, só vai para frente Então olha só que legal Do A até o B Eu tenho Uma por cima e outra por baixo Duas possibilidades Do B até o C Eu tenho quantas possibilidades? Por cima, pelo meio ou por baixo? Eu tenho três possibilidades E do C até o D de dado Eu tenho quantas possibilidades? Uma por cima e outra por baixo Eu tenho duas Multiplicando Do 2 vezes 3 6 vezes 2 Total de 12 possibilidades Bom, tem alternativa? Tem a letra B Só que se você marcar Você vai errar Porque ele quer chegar do A até D Correto? Só que ele não define Se eu vou pela direita Ou se eu vou pela esquerda Isso que você tem que ter atenção Porque você vai achar o 12 Vai ficar feliz Vai ficar afobado Vai ficar afobada E vai marcar a letra B Não pode Vai errar Agora vamos considerar Se a gente for pela esquerda Eu vou de A até F Olha que legal Quantas possibilidades tem? Só uma Linha reta Eu vou de F até E Quantas possibilidades tem? Duas Uma por cima e outra por baixo E eu vou de E até D Cheguei onde eu queria Com três possibilidades Se você multiplicar o total de possibilidades 1 vezes 2 2 vezes 3 6 Somando o total de possibilidades pela direita Com o total de possibilidades pela esquerda Você tem 18 possibilidades Letra C E por pouco você não erra Quero de você Atenção Leia Leia com carinho Leia com calma Pense Bom pessoal Já sabe né Se você ficou até o final Posta aí Eu sou guerreiro Eu fiquei até o final Eu estou na luta Na batalha E a vitória É o único resultado Que você aceita Beleza? No mais Só tenho a agradecer E até a próxima Valeu! E aí Tchau, tchau.